No episódio anterior, Bruno e Tails foram explorar uma nova área e encontrar um de diversos inimigos. Olá, mineradores do meu coração! Olha a cenoura, quer a cenoura? Olha a cenoura, toma, toma. Onde é que você tá? Eu tô na sala de troféus. Ai, meu Deus, peraí, na sala de troféus lá no Felipe? Não, cara, aqui na... de baú. Caraca, tá cheio de zumbi aqui, Bruno! Onde, onde? Socorro aqui, aqui fora! Tô indo, tô indo, pera. Tem que dar a volta aqui, a gente tem que colocar um elevador aqui nessa casa. Elevador pra dar a volta? É. Tô vendo. Caraca, olha quantos zumbis, maluco! Eu tô vendo, eu tô vendo. Pera. Você vai me acertar. Não vou. Ah, mas tu tentou agora. Ah, mas eu vi você tentou. Não, não tem não, juro que não. Que isso, velho? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Deu o que? Acho que uma raice. Que isso? Deu o que? De vez em quando tem chance de aparecer um montão. É sério, é uma raice isso? Uma raice. Eu acho que é raice que se fala, né? É, mas por que isso? Eu não sei, aleatório. Tem chance de quando tem muito villager, eu acho, perto, alguma coisa assim. Seu safado. Ok, morreu todo mundo? Foi. Beleza, Tails. Hoje a gente vai lembrar de um villager. Um villager nosso. Um amigo. Um companheiro. Abandonado. Por todos. Não é. Coitadinho. Jorge Matheus. Será que ele tá lá? Para eu pensar nisso. Eu não lembro disso não, velho. Eu disse pra gente checar se ele tava vivo ainda. Cara, assim, você fez a... Fez aquele... Se você ver as luzes mexendo, eu tô mexendo aqui nas luzes de casa, tá? Então, cara, pelo que eu lembro, você tinha feito um esquema que ele não podia sair da casa. É, ele não pode. Ah, ele tá aqui. Aê. Ele tá aqui na escada. Ainda, cara. Ele tava aí da última vez. Ele tá preso aí. É, mano, ele tá preso. Vamos empurrar ele. Vamos tirar ele daí. Aí, cara. Desce. Desce, né, Jorge Matheus. Desce. Eu vou quebrar a escada. Eu tô empurrando ele. Aê. Aê. Aê, bateu nele. Caiu igual bosta aí. Tadinho. Bota ele de volta. Ah, não sou eu que tá comigo. Meu Deus, cara. Toma, escada. Escada. Cadê ele? Tá, tá deitado. Isso, né, Jorge Matheus. Isso. Tá vendo essa caminha aqui, né, Jorge Matheus? A gente vai trazer um amor para a tua vida, tá bom? Um amor para celebrar. Eu tô curioso. Se é que eu tô pensando que é, por que que a gente não vai fazer os dois ficarem juntos? Como assim? Os dois lá? Você vai ver. É. Ah, mas eu vou explicar o porquê. Vou explicar. Vou explicar. Então vamos lá. Você quer dormir? Vamos, vamos dormir, né? Então, cara, para chegar lá o melhor caminho é pelo Nether, né? É, foi o mesmo caminho que a gente fez para o Urso Polar. Ah, é verdade. Ah, então por isso que você construiu aqueles trilhos. É, porque senão eles iam morrer no caminho, com certeza. É, o problema deles é que tem que trazer de barco. Então isso seria complicado. Mas tá bom, tá bom, tá tudo certo. Não, pô, trilho é tranquilo. Dá de boa. Vamos lá. Agora, a gente tem que saber como é que a gente vai fazer para eles subirem aquelas escadas. Quais escadas? No iglu. Ah, é, pode crir. Eles ficam num bagulho mega underground, literalmente. Tu tem carrinho aí? Tem kart aí? Tem, 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 tem. Beleza, preciso. Vamos lá. É verdade, velho. Eu já tô indo, cara. Já tô indo para lá. Eu acho que tive uma ideia, mas lá a gente viu. Então, eu acho que assim que a gente libertar eles, eles vão automaticamente subir a escada. Eu tenho essa impressão. Eu sei não, hein. Acho que sim. Cadê você? Quer ir para lá de trilho ou quer ir a pé? Não, vamos de trilho, vamos de trilho. Vamos aproveitar a paisagem. Paisagem do inferno? Ah, só para constar, para quem se perguntou como é que a gente voltou da aventura do baixo, naquela hora que eu matei o teu sem querer, completamente sem querer. Sem querer? Não, sem querer mesmo. Para com isso. Você sabe o que foi. Naquela hora que eu matei o teu sem querer, voltou para casa e botou fogo de novo. Aí eu consegui sair de boa. Só que a gente achou meio chato poder gravar e não gravou. Cadê o carrinho? Ó, vai. Sobe nele ali. Subi. Só vai. E... Por que que tem um... Ai, que susto. Eu achei que fosse um urso polar, um porco. Não me ataca, porra. Ele está bravo contigo. Está bravo. Você atacou também? Não. Eu adoro o carrinho. Eu não. Por quê? Péssimas experiências indo para a minha casa. É longe, né? O problema do atacar é que é longe. Por isso que eu não alimento meus animais. Eles são autossustentáveis. Caraca, mano. Agora eu estou pensando. A gente fez um caminho pesado. Enorme. É, com o Trovaine. Trovaine. Acho que foi aqui que ele morreu. É, cara. Eu acho que o Trovaine reencarna lá na vila, né? Ele reencarna lá. Não sei, não. O Trovão... Cara, foi exatamente igual o Trovão do Trovaine. Ele só mudava a palheta de cor deles. É. Vamos torcer para que seja isso mesmo, assim. A gente recupera o Trovaine. É. Vai ser chamado não sei mais o quê. Não tem mais nome para eu deixar lá. Não tem mais coisa de relâmpago. Tem relâmpago. Você já teve algum relâmpago? Tem relâmpago. Relâmpago? Acho que... O que é isso? Caraca, eu tomei dano aqui, cara. É porque o quê? Ai, caraca. Tu voltou, né? Eu saí. É porque eu fiz isso aqui para prender o Villager quando ele fosse sair. Então, o maior problema de você ter saído, Tails, agora aqui... É que vai ter um carrinho no meio do lugar, atrapalhando. Entendeu? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Depois da coisa. Ok, então vamos lá. Tá. Você sabe como vai tirar ele de lá? Ô, caramba. Ih, que da hora. Eu vou também. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. É, não, cara. Eu tenho uma noção. Tu lembra onde que tá o Iglo? Sim, sim, sim. Tá pra lá. Até aqui no início mesmo. Então vamos lá. A gente tem que lembrar também onde vai ficar o portal, né? Não, é aqui, olha. Já tá aqui o Iglo. Não tem como ele se esquecer. Não tem? Ui. Ai, pulei por cima. Que susto. Ah, tá. Tô vendo. Ok. O Iglo tá aqui. Calma aí. Deixa eu ver como é que ela é. Tá, vai você primeiro então. Vou te esperar. Vai ter que passar de qualquer jeito. Então eu tô indo. Olha só! E aí, ela é humana de novo? Ela é. Tem os mesmos olhos do outro. Aí, é por isso, Tails. É isso que você não tinha entendido. O quê? Por que eles não podem ser um casal? Porque eles têm os mesmos olhos? Porque eles são irmãos, Tails. Meu Deus, plot twist! É, Tails, eles são irmãos. E a bruxa baratuxa foi quem prendeu eles aqui. Ah, não. Aí começou o roleplay. Ah, não. É isso mesmo, Tails. É tudo culpa da bruxa baratuxa. Tudo culpa dela. Tudo culpa dela. Maldita bruxa baratuxa. Pois é, Tails. Pois é, pois é. Então o que a gente vai ter que fazer, Tails? A gente vai ter que... Eu tive uma ideia. Não, 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 não. Qual a ideia? Não, 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 não. Ok. Calma. Você sabe que tem como fazer elevador de água? Eu sei. Então, eu tenho aqui já duas Soul Sands. Precisa disso? Dá pra colocar debaixo deles. E aí, quando eu botar água lá, eles vão sair voando. É sério? Eu acho que sim. Tá, vamos fazer um teste, então. Como é que faz? Eu vou ter que quebrar aqui embaixo. Calma lá. É, mas aí vai ser complicado porque ela vai ter que sair. Então, não dá pra fazer aqui, ó. Só aqui. É porque... Ah, aqui, ó. Mais fácil. Pera. Vou botar aqui embaixo, daí depois é só quebrar o bloco. Aí a gente vai botar uma string de água. Eu preciso de água. Eu vou... Eu já volto. Um segundo. Tá. Tem água aqui, mano. Não tem balde. Nem ferro. É, então. Eu tenho, eu tenho. Eu vou pegar lá. Porque a água daí é do coisa, né? Não dá pra pegar. Não dá? Água do tanque? Acho que não dá pra pegar, não. Vou pegar aqui no gelinho mesmo. Tá. Se der certo, ótimo. Se não, a gente vai ter que fazer do jeito mais difícil mesmo. Tá. Agora é o seguinte. Vamos ver se isso vai funcionar. Se funcionar, ela vai ter que subir tudo. Tipo, todos os blocos até lá em cima, bem rápido. Ela vai ter que subir? É, eu botei ali a água. Agora, quebrei isso daqui. Vamos ver se ela subiu. Mas já tá aberto? Ela subiu, ó. Ela subiu. Funcionou. Deixa eu tirar a água. Cara, ela tá presa. Tirei, tirei, tirei. Ela tá presa? Pronto. Não, tá certo, tá certo. Tá tudo sob controle. A gente vai ter que subir, quebrar blocos até lá, então. Isso. Tá. Mas como é que eu vou saber qual é a altura? Ah, a gente vai por aqui mesmo, olha. Sobe aí, ó. Aqui? Vai. Ah, tá. Vai matá-la sufocada, hein? Ah, não, vai não. Então, cara, mas não quebra até lá em cima. Não, tu sobe, aí quebra. Chega lá em cima e tu desce. Ou então tu, ó, pega as coordenadas. Vai fazendo isso no outro. Vai fazendo isso no outro. Vou fazendo isso aqui. Tá. Tá tudo escuro. Vamos lá, amiguinho. Você vai com isso. Não sei se eu tô no lugar certo, não. Tá tudo escuro. Não, eu sei que não tem erro, mas é difícil na hora de você apontar pra cima, você não sabe onde que é cima. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. É só apontar pra onde seus cavalos já estão. No céu. Talvez você faz umas piadas engraçadinhas, né, Teixe? Elas são engraçadas, eu sei. Aí, já me perdi. Só olhar pra cima, eu tô te vendo. Ó, aí. Eu preciso de tocha. Ih, alguém te bateu. Ah, já estamos chegando. Só continuar pra cima. Se eu tivesse uma tocha aqui, ia resolver. Foi, foi, foi. Não pra mim. Tô descendo agora já. Aí. Agora só descer. Desce que eu vou te falar onde parar de cavar, porque senão tu vai bater no village e já... Tá. Se bem que tu vai acabar me passando, que tu cavar mais rápido do que... Ah, não. Tá, calma... Tô cavando devagar. Peraí, 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 peraí. Agora cava pra frente, pra poder passar. Ah, tu tá vendo já, pô? Tô. Tá. Agora, a gente vai só colocar água lá em cima pra ela. Eu quero tá lá em cima na hora que ele subir. Então toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu tenho que botar água lá. É. Mas bota no buraco dela, hein. Eu preciso de dois... Não vou botar nada no buraco dela. Não, é, não foi o que eu quis dizer. Meu Deus. Deixa pro... Não foi o que eu quis dizer. Deixa isso pra não, é o Jorge Matheus. Ó, eu vou aparecer aqui pra tu ver, ó. Sou eu aqui, ó. Tá vendo? Eu caí. Ah, não, mas não é possível. Como? É, eu fui olhar pra você, Tails. Ah, tá. Bom, agora tu sabe qual é, tu não cairia assim. Porque eu não morri, né? É. Meu Deus, tá ficando de noite, né? Tá. Ó, tem cama aí? Eu tenho uma aqui comigo. Tá, eu tô deitado aqui, que tem a cama dela aqui. Tô deitado também. Ô, Tails. Oi. Tu tá preparado? Tô, 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 tô. Tá, mas peraí. Vou fazer uma... Vou só botar um negócio aqui, só pra ter certeza de que não vai vazar essa água. Preocupado de vazar o bicho da Xablau. Vamos lá, hein? Tá. Um, três, dois, um. Botei água. Boa. Eu tô com medo dela morrer afogada. Eu vou me preparar aqui com as poções de healing do Nether pra salvar ela se precisar. Tá. Aí. Tá subindo, tá subindo. Já posso botar água no outro buraco também? Não, não, não. Calma. Vamos com mais de cada vez, senão eu não vou conseguir salvar se ela precisar. Tá. Vai, minha filha. Sobe, sobe, minha filha. Vem, 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 vem. Tô vendo nada. Tô vendo nada. Ela tá subindo, ela tá subindo. Tá tomando dano, hein? Tá tomando dano, tá tomando dano. Vou curar ela. Aí. Vai, continua subindo, minha filha. Ela tá tomando dano, hein? Aguenta firme, minha filha. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Eu vou espalmar aqui pra sombra ela. Aê. Subiu. Ah, eu ainda tô tomando dano. Subiu. Subiu. Vem, vem. Entra aí. Entra aí. Entra no barco. Entrou. Entrou. Eu vou descer lá pra pegar o outro. Calma aí. Caraca, moleque. Isso foi por pouco, meu Deus. Eu quase morri também. Você tem poção pra poder pegar o outro? Tenho, tenho. Tenho mais cinco aqui. Tá, eu tô abrindo um caminhozinho aqui. Tem seis, na real. A gente mal usou poção. Achei que a gente ia se ferrar lá. Ah, é? Mano, essa... Essa minha pá, infelizmente, é muito boa. Por que, infelizmente? Porque eu queria cavar só a neve. Eu fiz buracada aqui. Que bizarro. Pode colocar já se quiser água. Pode? Pode. Venha água. Eu tô sem outro barco aqui, hein? Ah, eu tenho aqui, mas você vai ter que dar... Pode botar os dois no mesmo, né? Não, aí não vai dar pra andar. Pra poder puxar, como é que vai ser? É, é verdade. Ela tá subindo. Eu vou me afastar com ela daqui. Essa aqui é a namorada do Jorge Matheus. E o outro é o cunhado. Tá, ele tá indo aí já. Só não tomar dano, amigo. Vamos. Tá tomando dano. Começou a tomar dano. Tá tomando dano. Opa, sobe. Sobe só mais um pouco. Sobe só mais um pouco. Tô curando, tô curando. Tá vindo. Ele tá vindo, hein? Ele tá demorando, hein, Tails. Não, não, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos, vamos. Aê, chegou. Vem pra cá, cunhado. Isso, isso, isso. Não, não. Entrou no barco, amigo. Aê. Entrou. Foi. Entrou. Esse é o cunhado. A gente tem que lembrar. Chegar, imagina, né? O Jorge Matheus e o cunhado têm um caso. Mas eles são iguais, vai ser difícil. Você lembra qual que é o lugar lá pra ir pro portal? Caraca, mano. Speed como o Zanet. É, tá difícil de manobrar aqui. Não é? Arriba, arriba, andale. Ah, droga. Ah, droga. Tô dando muito drift. Droga. O quê? Eu caí aqui na água. Ah, eu também, eu também. Mas... Ah, mas dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, né? Cadê você? Tô tentando. Pera aí. Eu tô te... Eu tô vendo o portal já, não tô te vendo. Cadê? Aí. Por aqui. Tá me vendo? Tá, tô te vendo. Beleza, ali tá o portal. Como é que a gente vai subir de novo? Essa é uma ótima pergunta. Mas vamos ver. Vamos golfinho aqui. Vamos pedir ajuda pra ir. Vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil. Hum... Calma aí. Deixa eu sair desse barco. Ok. Agora, se a gente quebrar o barco, será que eles vão subir? Eu vou tentar isso agora. Vê... Aí. Vai, vai, vai. Entra. Aí, aí. Ô, a cerca. Vamos, amigo. Por ali. A cerca, velho. Ah, não. Tem um zumbi aí embaixo. Mentira. Tô vendo. Um zumbi. Vai, por aqui, amigo. Vai. Sobe aí. Eu tô sem espada. Ah, não. Tá aqui. Pronto. Ah, tu consegue. Vai. Passa por isso daí. Isso. Vai. Pra lá, pra lá. Não. Aí. Boa. Passou um, passou um. Ok. Vai. Sobe. Sobe. Aí. Ok. Vai, vai. Passa, passa, vai, passa. Aí, fechou. Passou. Boa. Vai o outro agora. Vamos lá. Entra nessa desgraça de portal, meu. Ô, caramba. Ó, ah. Tô girando. Amigo, colabora comigo, cara. Qual foi? Vai pra lá, cunhado. Esse é o cunhado. Vou quebrar o portal aqui. O barco. Aí, passou. 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 Tá, agora eu preciso dos karts, né? Só tem um. Tá, tá comigo. Eu tenho dois aqui. Ó. Não, não vai ser assim, não. A gente vai ter que fazer eles entrarem do jeito mais fácil. Ó. Ah, ele tinha entrado. Tá, tudo bem. Vai, entra aí. Não. Ah, caramba. Eu tenho outro, eu tenho outro. Esse dinheiro que você tinha. Pera aí. Eu tô sem nenhum, cara. Eu tenho dois, eu tenho dois. Tá, e pra mim? Ah, e tu vai andando, pô. Ah, tu vai andando. Aí, entrou um. Calma, calma, calma. Eu vou ter que fazer o seguinte. Pera, pera. Já vou quebrar esse aqui. Calma aí, calma aí. É que eu vou ter que fazer... Eu vou ter que planejar porque aquele foi pra lá, pra frente. Eu vou ter que quebrar depois dele. Empurra um. Empurra o que tá no minecart já. Tá, mas eu vou ter que quebrar esse aqui, senão ele vai matar. Vai, empurra aí. Não, mas aí o outro vai fugir, pô. Vai logo, empurra. Tô tentando isso aqui. Vai, vai, vai. Agora fecha, agora fecha. Isso. Agora eu vou botar esse outro aí. Ele tem que ficar em cima do trilho. Tá. Ih, ele passou de novo. Ele atravessou o portal. Ah, meu Deus. Eu já nem sei mais quem é quem. Quem é o cunhado e quem... Ah, a gente deixa o Jorge Matheus decidir, pô. É, vai pra lá. Ah, o outro voltou lá pra cima. Ai, meu Deus. Vai pra lá. Não. Ih, agora ele não quer mais atravessar o portal. Não quer não, quer não. É, eu desconectei, voltei e ele... Opa, não passou, não passou. Ai, caramba. Deixa eu entrar no Nether e deixa eu sair do Nether pra ver. Que carinha problemática. Entrei no Nether. Cara, eu tô sem kart aqui, tá ligado, né? Eu tenho, eu tenho, relaxa. Não, tudo bem que você tem. Mas se você não tiver aqui, na hora que ele atravessar, ele vai ter a chance de voltar de novo. Não tem não, bro. Relaxa. Vai ter sim, Tails. Porque ele voltou agora. Já tô voltando, já tô voltando, já tô voltando. Passa! Ele não quer passar. Ah, vamos só com o primo então, ou com a namorada. Não, velho, não. Eles ficaram presos juntos. Eles agora têm que ficar presos na minha casa juntos. Faz o seguinte, vamos muito longe daqui. Vamos muito pra longe, vamos muito pra longe. Mas você sabe que tudo isso, por que foi o que aconteceu? Isso, Tails. Porque eu te falei Tails, o Minecraft. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Meu Deus do céu. Pera, não, tá de boa. Tá de boa, tô voltando. Vem pra cá, vem muito pra longe, vem pra longe. Eu tô tentando, mas eu tô sem comida. Calma, vamos continuar, vamos continuar. O que é isso, cara? Vamos se afastar um bocado. Ele vai desespawnar. Aí, cheio de bicho aqui, Tails. Eu tô aqui, tô aqui matando eles. Caraca, mano, tem um esqueleto de armadura, ó. Ih, eles tão se matando. Olha. Quem vai ganhar esse embate? O esqueleto ou o esqueleto? Os dois morreram. Eu tô debaixo d'água. Caraca, mano. O quê? Ah, ok, consegui sair. Tô voltando pra lá. Vamos lá, por favor. Dessa vez tem que dar certo. Eu quero saber se um dos dois vai estar vivo quando chegar lá, né? Um tá no Minecraft lá seguro. Vamos lá, amiguinho. Agora você tem que passar, vai. Por favor. Vai. Passa. Aê! Passou. Foi! Tails, o Minecraft vai levar ele direto pro nosso mundo? Vai levar pra frente do portal do nosso mundo. Literalmente pra frente. Mas já depois do Nether, né? Depois, não. Mas eu posso fazer ele ir pra lá. Não, ele vai parar dentro do Nether. É, vai parar em frente ao portal ainda dentro do Nether. Ah, tá. Beleza. Era isso que eu queria saber. Porque tá de noite lá fora. É, não. Eu pensei nisso também. Vai, amiguinho. Entra nesse Minecraft, vai. Você consegue. Bora, colega. Aê! Passou. Ai, meu Deus. Passou, passou. Passou, não morreu. Boa, boa. Então vamos. Cadê ele? Ahn... Tá, eu tenho um, mas eu vou dar pra você. Eba. Eu vou a pé. Toma. Obrigado. Você é um fofo. Agora vamos. Ih, será que ele bateu no outro? Que o outro tava parado no meio do trigo. Ai, meu Deus. Eu ainda falei que ia bater no outro, né? Eu não tinha o que fazer, velho. Tinha sim. Podia ter voltado e quebrado o Minecraft. Tem um ali. Não, não. Tô falando que tem o village. Os outros eu já quebrei. Um tá aqui. Empurrelei se tu quiser. Vamos lá. Eu vou atrás do outro. Vamos de trenzinho. Onde que o cunhado vai morar? Vai morar com os dois, né? O cunhado tá com 43 anos. Tá desempregado. Tem pai, a mãe, mais. Vai morar com a irmã. Vai morar lá no sótão, né? Porque tem nem cama pra ele É, vai morar com a irmã Tadinho Tá todo mundo ali? É, tá Tô passando com todo mundo, hein? Pô Eita, empurrou Sai daí, sai do kart, sai do kart Vem cá, será que já tá de manhã lá? Deixa eu conferir Tá de noite Eu vou dormir Tá Fica aí, fica aí Até porque eles tão dentro do kart Não dá pra atravessar Pronto, é Gigi Tá Não consegue, né? Tentando quebrar o kart Já tô fazendo um caminhãozão aqui Opa, foi um Passou um Foi outro Foi outro, então vem pra cá Tu já fez o trilho até a casa? Então, a gente vai de barco Eu tô fazendo um caminhãozinho aqui Hum, vai ser um problema, hein? Vai não, vai não Confia É, confia Só tem que botar eles dentro do barco Eu tô sem barco nenhum aqui Os dois já atravessaram Eu tenho, eu tenho Aqui, olha Aí, aí, aí Caraca, mano E agora? Calma, deixa eles aí Eu tô fazendo um caminho aqui, olha Eu vou quebrar esse portal aqui do Nether rapidinho Só porque eu tô com medo de... De quê? De eles atravessarem de novo Só vai exigir uma matemática de direção de barco boa aqui Porque o caminho é de um bloco só Ah, tá Pô, um bom caminho esse que você tá fazendo, hein? Valeu, pô Você tá sendo sarcástico ou não? Não, tô falando sério Podia ter gelo, né? Caraca, velho Vai ser complicado isso Pô, mas se tiver gelo a gente perde o controle no meio do caminho Você não tem trilho não, cara? Com trilho vai ser muito mais fácil Tá Eu vou botar trilho, então Eu botei mais no caixa aí Tem que ver se tem... Se colocando com o Power's Rail, vai Entra, filho Não, ele não tá entrando, não Deixa eu tentar de novo Me dá aí Bota aqui, bota aqui Empurra pra cá Não, não, não Você não, você não Pera Ai, meu Deus Sai daí, sai daí, sai daí Vai É, não Não vai Deve ser o contrário mesmo Bom, vou fechar aqui Tranca eles Pra poderes não saírem É, né? É, tenta fazer isso daí Enquanto eu tô fazendo trilho aqui Mas me dá mais minecart Hã? Deixa os dois minecart comigo Ah, tá, tá Aí Cadê? Tô sem lugar Mais rápido possível Que eu... O quê? Ah! O quê? O que foi? Eu deixei um... Eu perdi um minecart Manda de volta pra mim Ah, ele tá vindo pra cá? Ah, mas... Não, ele travou ele no caminho Eu botei... Eu não coisei o Power's Rail Ah, mas eu tenho bastante aqui Caraca, tá uma bagunça isso aqui Tô falando com todos os blocos que eu tenho Pera Vai, entra aí Entra aí Entra aí Entra Entra alguém no minecart Entra alguém no minecart Quase terminando aqui Tá, tô só torcendo pra alguém entrar Entra Não empurra o minecart não Entra no minecart Caraca, véi Não! Meu Deus, o quê? Ah, a minecart foi embora Tá aí do teu lado, pô Eles não foram embora Vai, 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 vai Aí, entrou um Aí, boa Já tá indo Calma, ele vai parar Porque o minecart tá aí, olha Tá parado aqui o minecart Tá, preciso do outro agora Eu tô sem minecartes aqui Pera, deixa eu atravessar aqui Ok Só mais um, hein Só mais um, hein Vai, filha, vai Entra nesse troço, por favor Vai, filhão, vai Calma, você tem que empurrar o minecart pra ele, pô Bota ele no meio do trilho Bota o cara no meio do trilho É difícil, você não construir o trilho até aqui Até o final Calma então Aí, empurra o minecart Empurra o minecart pra cima dele Ah, ele saiu do trilho Ele saiu do trilho Entra Batei nesse cara Aí Aí, foi? Entrou? Nice Agora você empurrar Vai Vai na fé, meu filho Vai Ah, eles vão ficar batendo no outro Não, tô voltando Não deixa sair do trilho não Deixa sair do trilho não É, mas você atrapalhou ali Eu tava tentando ajudar, cara Vai Ai, caramba Aí Tchau Ô, Tails Oi Eu tô indo Eu tô indo ver se esse vai chegar bem Tu cuida do que tá aí Tá Ele tá aqui, tá aqui Ah Vai, cara, por favor Ele tá vindo, ele tá vindo Tô empurrando, tô empurrando Tá indo, tá indo, tá indo Ok Mandei Ok, ok, ok Tamo chegando Chegando Chegou Chegou um Chegou, tá indo outro aí Chegou Chegou outro Meu Deus, cara Chegou, tô mandando, hein Aê, caramba, tá todo mundo vivo Eles são sobreviventes Já pegou até profissão Já pegou profissão Já pegou profissão Ah, mano, eu tô muito feliz Com a família Não, é o Jorge Matheus Com a esposa e com o agregado Tô muito feliz com a família de vocês Em breve, quem sabe Não teremos um filho E quem será o pai? Ou a mãe? Tantantã Tantantã Deixe até o like Se inscreve no canal Assiste o vídeo daqui Assiste o vídeo daqui Qual o próximo vídeo, Deus? Nós vamos, é... Eu tenho que conferir aqui No meu caderninho A mansão, Tails É, é verdade A mansão La mansione Ah, gente Tem que colocar uma cama extra Aqui pra agregado Lá no sótão Dane-se Caraca, olha só, mano Olha só Que isso? Moleque Já tá como? Já tá como? Vou pisar no teu pescoço Ok? Eu acho que... Eu acho que é ela Essa daqui, hein É, é Bom, enfim Deixe teu like Se inscreve no canal Assiste o Zequinho Um beijo Tchau Tchau